Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Olá, como você está? E que dica eu tenho para você melhorar? Saúde emocional, boa cabeça, bom astral, isso faz toda a diferença. Ainda mais nesse momento em que o mundo está nessa pandemia, nessa reviravolta, nessa turbulência, nesse compasso de espera, será como vai ser, como eu vou fazer, o que vai ser possível, o que não dá mais, o que será necessário, será, será. Nossa, isso é um exercício de paciência, de esperança, é um exercício de tranquilidade, de confiança, é um grande exercício. O exercício que eu, como estudioso metafísico, das somatizações das condições emocionais no corpo, esse é um grande exercício para você mulher, as mulheres aí que tem o ATPM, ATPM, a atenção pré-menstrual. Quando a gente estuda essa temática, a luz da metafísica da saúde, toda essa variação hormonal, obviamente, na pré-menstruação, e existe um quadro emocional que estarta crises mais acentuadas. Sabe qual é? É a dificuldade de lidar com o compasso de espera, com será como vai ser, o que vou fazer, aliás, vou ter o que fazer? Parece que sim, mas não tenho. Talvez não, mas ainda não liberaram, como vai ser, o que vou fazer? Ai, essa espera. Exercício para você mulher com crises de TPM. É claro que na TPM isso piora muito, claro, mas nós trabalhamos a emoção para que o start somático, ou seja, de manifestar no corpo, não seja ativado. Portanto, exercite agora, mulher, você homem também, a fé, a esperança. Você mulher, a serenidade para agir com pontualidade, com precisão, sem precipitação. Em nome de uma menstruação saudável, a você mulher, em nome da redução dos sintomas da TPM, é necessário que você aprenda a lidar com esse compasso de espera, onde você não tem tanto o que fazer, onde você não pode se mexer tanto, e você até pode saber o que será, mas ainda não é agora. Nossa, que exercício é esse? Então, de repente, você vai despertar a capacidade de atuar de uma forma mais serena, precisa, e com uma emoção mais estável. E é isso que eu quero convidar você para refletir. No sentido que nós estamos numa dinâmica que não temos controle mais. Não controlamos a nossa agenda. Vai voltar ou não vai voltar? Presencial ou à distância? Não tem controle. É home office ou é presencial? Não temos controle. Não dá para a gente marcar. Então, ok, tal dia, em tal endereço, a tal hora. Não dá. Vai ter distanciamento ainda? Vai ser permitido a gente se reunir, se encontrar? Não dá. Mas é o momento realmente para você fortalecer a fé, a certeza, a esperança, a convicção. Só os bons continuam fazendo. É. E para continuar tendo que fazer, é preciso ser bom. Mas, Val Capelli, se eu não for, aproveita esse tempo para se especializar e se tornar. Sim, porque os bons permanecem. Os que não estão tão bem preparados, é difícil ficar. Mas, Val Capelli, então, isso é uma certeza de que as pessoas vão ser cortadas, desde que elas não se preparem. Então, vamos fazer uma coisa? Aproveita esse tempo para se desenvolver, estudar, pesquisar, ampliar seus horizontes. Quantas coisas você pode fazer? Olha, nós, do Espaço de Integração Ananda, estamos voltando de terça a quinta, de maneira mais reduzida, nos horários, transmitindo do Espaço, tudo à distância. E, olha, é uma coisa curiosa, porque as coisas começam a voltar, mas a gente precisa realmente estar agindo de um jeito diferente, de uma maneira nova. E é interessante que, nesse retorno, nós tivemos todos esses quatro meses de mergulho, na quarentena, ou seja, foram quatro meses, não quarenta dias, quatro meses, praticamente, de mergulho e isolamento, que precisamos o quê? Atuar mais. Eu costumo dizer até que nós trabalhamos como nunca, pelo menos uma vez e meia a mais do que trabalhávamos antes, montamos uma plataforma, colocamos curso online, metafísica, cromoterapia, à distância, temas, fizemos, inovamos, certas estratégias, ou seja, atuamos muito, inovamos, nos especializamos na questão à distância, na mídia social, numa forma diferente de transmitir ensinamentos, conteúdos. E você que está no mercado e não sabe como vai ser o mercado, esteja preparado. para voltar melhor para o mercado. Como, Val Capelli? Especialize, melhore, melhore a sua língua, num curso de língua, o seu inglês, o seu espanhol, é hora de você pegar aquele, o mandarim, por exemplo, para quando as coisas voltarem e você estar preparado, o alemão, enfim, que língua você precisa para desenvolver na sua carreira, é hora de você ter ela afiada. estudos e aprimoramento emocional e desenvolvimento pessoal, cursos de especializações, quantas coisas. Então, esteja preparado para voltar novo, com capacidade incrível. Eu até, até os produtos, eles precisam realmente ter uma cara nova e nos convencer, nos conquistar, porque aqueles que estavam assim, como paraquedas no mercado, não permanecem. Eu fui numa loja de produtos assim, naturais, bem especializados, e não podemos entrar. Ficamos do lado de fora e pedimos o produto que estava pelas prateleiras espalhadas. Aí eu me lembrei, quando nós íamos naquela loja, a gente passeava por todas as prateleiras e deixava que os produtos nos convencessem a consumi-lo, a levar. Hoje não. Se olha de longe, então você vai buscar o que você quer, gosta e sabe que é bom. E o que você não conhece, mesmo sendo bom, o que ainda não te conquistou, você não vai pedir. Aquele lá do canto da prateleira, deixa eu ler o que é aquilo, deixa eu ver o que ele tem, não rola. Não dá mais. Claro que o funcionário vai e pega para você, mas você nem pode ficar pegando muito, manuseando, lendo lá as indicações e propriedades. Então, o que você consome, o que você compra, aquilo que você já conhece. Por isso é que eu coloco, só os bons ficam. Não só produto, mas também profissionais. Eles vão enxugar, porque a produção vai dinamizar, vai ser mais informatizada. Então, um faz por três. Val Capelli, esses dois precisam ser absorvidos em outro lugar, desde que estejam prontos para o mercado, especializados. Por isso, é importante que realmente a gente não pare. E olha, não parar significa mergulhar, desenvolver. Não parar, ficar embasbacado no serás. E, mais ainda, em toda a movimentação, movuca, intensidade, ampliando as possibilidades negativas, se horrorizando, se assustando. É hora de você aproveitar essa energia e tempo para você se fortalecer, se desenvolver, se preparar. E não para se chocar, não para se amedrontar. De repente, é um horror que derrama sobre você. É uma perspectiva terrível que te põe nocauteado na cama, no sofá, estático, sem ação. E que condição você vai estar quando tudo voltar, quando as coisas retomarem? Você não vai estar pronto. Você não vai estar na categoria de bom. Só os bons. Não que foram aqueles indicados por esse um, aquele, como um dedo selecionando. Bom, não é bom, é bom, não é bom. Torne-se competente. Você é capacite, qualifique-se. Isso é importante. Em cada área temos. É a época da gente ler, é a época da gente estudar, é a época da gente fazer um curso de especialização. Quanta coisa a gente pode. E olha que as coisas continuam andando, ampliando. No meu caso, até crescendo. Nós estamos com a área de viagens maravilhosamente bem, com estratégias incríveis. Claro que moderada, outubro, numa questão de viagem isolada, dentro do Parque das Cataratas, no hotel que fica ali dentro, isolado, somente nós, num privilégio extraordinário, outubro. O Natal Luz, por exemplo, em Gramado, em janeiro, já com tudo preparado, com as estratégias de como vai ser, tudo bem organizado. Para fora, um pouco longe, no estilo fim do mundo, Austrális, aquela expedição maravilhosa, 2022, tudo bem dimensionado, já negociado, alinhado, ajustado. Tudo isso nessa fase em que parece que tudo estava parado. Não. A gente está maturando. A gente está se preparando. Então, é durante o casulo que ocorre a principal maturação. E aí, a metamorfose ocorre no retorno? E você, na sua área, no seu trabalho, naquilo que você atua, você está fazendo o mesmo? Ou você está chocando, aterrorizada, assustada, com medo de todos, o senão será? E aí, o seu corpo vai manifestando, primeiro nas emoções, uma tristeza, um desalento, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade. E o corpo, nossa, gente, um revés hormonal químico, assim que fica virado aos avessos. E aí, entra numa questão. Eu tenho toda oportunidade, tenho tudo próximo às minhas mãos, é só eu esticar as mãos. Aliás, não é nem esticar as mãos, é clicar com o dedo. É entrar, fazer, fazer as escolhas, conhecer, verificar a perspectiva, colocar sua vida financeira desde o seu Excel, livro, caixa, das suas despesas e receitas, até mesmo sua casa, suas gavetas, até mesmo seu currículo, colocar em ordem, até mesmo a sua especialização, se afinar mais nela. Olha só quanta coisa. Pois bem, eu estou dizendo que o mundo vai ser para os bons. Ou você se torna bom competente, ou você é engolido daqui para frente por aqueles que vão se tornar. Olha, eu dou aula de metafísica há 30 anos, de cromoterapia esse tempo todo. Sou professor, desde aquelas transparências. Lembra-se do reto projetor, aquelas transparências que a gente imprimia naquela transparência e colocava no reto projetor? Então, e aí desenvolve toda uma dinâmica, o tempo passou, 30 anos depois. Eu vou dizer uma coisa, tem gente tão bem especializada em lidar com a mídia, de contato com a telinha, essa maneira de magnetizar a distância, que se eu não desenvolver isso em mim, eu fico para trás. Até pessoas que têm, talvez menos, vamos dizer, conhecimento ou tempo de percurso, se dão melhor que eu, claro. Se tornam, estão mais à frente que eu. Claro, não é uma questão de me sentir mais frustrado e competitividade. É de não continuar caminhando. Eu até quando sempre estou lidando com coisas novas, eu digo assim, puxa, eu achei no começo que me tornei facilitador, professor, que era só dar aula. Não é? Depois que eu dou aula, eu aprendo a transmitir. Depois que eu dou aula e já sei transmitir, eu aprendo a ilustrar. Depois que eu já sei ilustrar, transmitir, dar aula, eu preciso operar o computador, operar a máquina, operar a projeção de imagem. Gente, é um eterno aprendizado. Estou com as minhas turmas online, ao vivo, e apanhando na plataforma Zoom, para dar aula para os alunos que acompanham, continuam ao vivo, até o começo, turma, na semana que vem, de Metafísica da Saúde, ao vivo, todas as terças-feiras, a partir do dia 11. E é um eterno aprendizado. Estou falando de um slide. Como é que eu compartilho aquele slide, para você ver ali na tela? Tiro ele da tela, volto eu. A pessoa está falando, coloco ela. Nós temos o cromoterapia, que a gente conseguiu fazer, o qualificação, todas as pessoas apresentam o seu projeto de empresa, o seu projeto de cores para o ambiente de trabalho, e a gente coloca ela, o slide dela, o vídeo dela, fazendo a apresentação, fecha os outros microfones, para só ela falar, para não dar interferência, às vezes um cachorro entra, uma campainha toca, um telefone toca, para aquilo ficar a expressão limpa. É uma questão de aprender a lidar. Então eu tenho o traquejo da aula, o conhecimento do assunto, a ferramenta da plataforma, ao mesmo tempo, conhecimento para estar apresentado através de um slide que demonstra aquilo. E eu achei, quando comecei a dar aula, que era só ser professor ou facilitador. Olha só. E hoje, se eu não me tornar fera nisso, ou suficientemente bom, eu acabo não conseguindo estar no mercado. É claro que eu não sou, e estou lá com os alunos, gente, estou apanhando como você. Nossa, peraí que não consegui, olha só. Estou tentando essa ferramenta, às vezes a gente até brinca, eu puxo a Giovana, que fica home office, acompanhando pelo Team Will, ela entra, Giovana, ajuda, como é que eu faço para tornar a pessoa, anfitrião para ela, compartilhar o slide dela, ou como é que eu resgato o anfitrião, para eu continuar compartilhando, que o outro colocaram os meus slides. Nossa, às vezes até filhos de alguém que está assistindo a aula, vem e fala, mãe, coloca aquilo lá, vai, pede para a Bruna me ensinar. Até brinco, puxa, eu não tenho uma Bruna ao vivo, como a tua filha que está aí do lado, acompanhando a gente. Então, a gente, é claro, é humilde, verdadeiro, estou apanhando na ferramenta, como todo mundo está apanhando, nesse começo, mas estou me esforçando, melhorando, desenvolvendo, dinamizando, e aí fiz um curso, por exemplo, transtornos de conduta, em quatro encontros ao vivo, e já se tornou um curso na plataforma, oferecido, vou brincar agora, a de eterno, está lá, para você realmente fazer, vou fazer um outro agora, que é metafísica da casa, um trabalho que eu já fiz há 20 anos atrás, vou dar metafísica da casa, em duas vantagens, primeiro, que você nunca ficou tanto tempo dentro de casa, e os eventos da casa, tem tudo a ver com o que você sente dentro de você, que relação metafísica é feita nisso, tem um material muito amplo, uma pesquisa muito profunda, chama-se metafísica da casa, vou ministrar em dois encontros, duas terças-feiras, 19 e 26, onde a gente vai ter ao vivo, na plataforma, as aulas, e depois, torna-se algo para ser acompanhado, pelas pessoas que vão realmente, depois, ou ter essa informação, mas é uma oportunidade de você fazer parte ao vivo, pergunta no final, e ter toda essa interação, olha, eu estou fazendo essa exposição, até não no sentido comercial, de divulgação, mas de mostrar a você, o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento, e não assim, como uma coisa me vangloriando, não, caminho, em passos lentos, a gente usando a ferramenta que tem, usando os recursos que a gente consegue usar, aprendendo, apanhando, mas, tornando o melhor possível, sabe, uma coisa que eu admiro muito, é o respeito, a você que está assistindo, então, quando eu dou um curso, eu me debruço em ilustrar ele, em fazer slide, em procurar imagem, que eu possa mostrar, não só sentar na sua frente, na telinha, e ficar, né, explanando a você, eu quero colocar um gráfico, eu quero colocar a parte do corpo, eu passo um vídeo, eu mostro uma frase, eu deixo você acessar esse slide, por quê? Respeito a você, que merece uma coisa bem feita, não somente chegar, e estar explanando, aqui, por exemplo, pela Vibe Mundial, eu tenho a oportunidade, nas quintas-feiras, às 18h30, de ter esse encontro, de reflexão, de pergunta e resposta, você pode ligar ao vivo, falar comigo, no 31710221, ou no 32624490, estou ao vivo, aqui pelo estúdio da Vibe Mundial, transmitindo também, pelo Insta, pelo Face, e pelo Youtube, Val Capela e Metafísico, o que acontece, é, à medida em que a gente vai desenvolvendo, fazendo esse trabalho, e criando essa rede, a gente vai, é, especializando, e melhorando, então, é, a gente vai aprendendo, dando os passos, mas caminhando, expandindo, uma coisa muito bonita, que eu ouvi de uma pessoa muito querida, um amigo, que nós fizemos até muitos projetos juntos, Metafísica da Saúde, é um deles, é o, é o Gasparetto, a gente, e quando a gente se encontrava, nas vezes que a gente conversava, sobre estratégia, você está fazendo, por onde você anda, de repente, eu vou, ah, estou fazendo um grupo de viagem, agora, olha, estou fazendo um outro livro, estou fazendo esse projeto, estou fazendo um clube do bem-estar, estou fazendo isso, estou fazendo, ah, minha academia de metafísica e espiritualidade, estou fazendo isso, aquilo, então, sempre, ao longo desses 30 anos que eu atuo, uma parceria com o Luiz Gasparetto, que durou, ah, mais de 10 anos, talvez, quase 20, primeiro metafísica da saúde, que nós publicamos juntos, olha, tem quase 20 anos, sei lá, bem mais que 10, eu tenho certeza, é que depois que passa de 10 anos, a gente não conta mais, né? Quando você tem um ano e meio, dois anos, eu faço isso há 3 anos e 4 meses, depois, há 9 anos e meio, passou de 10, mais de 10, aí é 12, 15, 18, 20, 30, mas nós temos o selo do Espaço Ananda, nós trabalho há 30 anos, eu tenho hoje 56 anos, tá? Desde os 14 anos, estudo tudo isso, já dava palestra aos 18 anos, quando eu deixei de ser gago, já comecei a dar palestra, que eu gaguejava pra caramba, me tornei um facilitador, um comunicador, um escritor, e assim foi, e uma coisa que o Gasparetto colocava, uma coisa muito bacana, ele dizia, Val Capelli, você se reinventa sempre, sempre tinha uma coisa, Luiz, vou fazer um clube do bem-estar, nossa, o que é isso, Val Capelli? Ah, vou fazer esse projeto, vou levar o pessoal pra viagem, você tá sempre criando, reinventando, então, é necessário essa reinvenção, é necessário realmente ressignificar, trilhar novos caminhos, hoje, por exemplo, eu tenho 3 áreas, fortes que eu atuo, claro, com a pandemia, elas recuam um pouco, mas elas se sustentam entre si, eu tenho atendimento, porque eu sou psicólogo, enquanto estava atuando na nossa área integrativa, eu me formei em psicologia, também sou psicólogo, fiz licensatura, sou professor licenciado, enquanto estava atuando, fui colocando uma atuação, então, sou professor formado, tenho licenciatura, então, hoje, eu atuo como psicólogo, no atendimento individual, hoje, eu atuo como professor, facilitador de cursos, palestras, explanação de tema, que é algo que realmente, também, dinamiza muito o nosso trabalho, na plataforma, faço cursos, cursos ao vivo, eu também atuo como operador de viagens, monto grupos de aprimoramento pessoal, e não pensa que a pandemia nos retraiu, a gente tem Foz do Iguaçu, temos Natal Luz, vamos ter Austrália em 2022, tudo bem dimensionado, lá para o ano que vem, as coisas atenuando, colocamos mais um roteiro, e colocamos isso bem acentuado, então, são três pilares, e o quarto, que também sou escritor, é, escritor, tenho metafísica da saúde, amor sem crise, vivendo numa boa, três livros de cromoterapia, metafísica da saúde, por exemplo, os livros, reunindo eles todos, já temos uma, aproximadamente, ou mais de 200 mil exemplares vendidos, então, considero assim, passei daquela fase, que eu era o escritor, que a pessoa falasse, ah, você é o Val Capelli, li seu livro, eu dizia assim, a Lari Toledo, que fazia essa brincadeira, né, quando a pessoa chegava, indagava a ele, eu li o seu livro, ele dizia, na piada dele, fostitu, é que só vender o livro o suficiente, há um número de familiares, que compram por carinho, mas uma pessoa aqui, é ele, o meu primeiro autógrafo, quando você não tem quase ninguém, que compra livro, você faz um pré-prefácio, para quem te pede, para prefaciar, né, para um autógrafo, depois você coloca, para fulano, com carinho, apreço, abraço, Val Capelli, aí você já tem tanto para autografar, né, para fulano, abraços, né, quando chega uma hora só, né, com carinho, Val Capelli, com carinho, Val Capelli, com carinho, Val Capelli, eu estou assim, com carinho, abraço, mas coloca o nome ainda, né, então, você sabe que as coisas vão caminhando, porque a gente se dedica, a gente mergulha, não fica num pessimismo, nessa vibe pessimista, nessa nebulosa, obscura, a gente vai trilhando, claro, navegando, e também nadando, conforme a situação, eu coloco assim, somos como peixes no aquário, que quando a água está turva, a gente não sai nadando rápido, quando está mais cristalina, a gente nada, é mais dinâmico, então, há a época de avançar mais intenso, há a época de ter mais cauteloso, isso é fundamental, estou compartilhando com vocês, para você aprender, a não ficar parado, estagnado, e derrotado, pelos senões, e pelo medo, e para colocar toda a sua capacidade, para fora, com toda a potencialidade que você tem, tá bom? Vamos ao nosso ouvinte, que está na linha, ligou para a gente, ouviu o telefone tocando, é, alguém chegando, 3171-0221-3262-4490, boa noite, Oi, Val, Olá, falo com quem? Geraldo, Geraldo, como é que você está? Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, é só aquele grandão, que aparece na palestra, ano passado, para ajeitar o projetor. Lembro, querido, olha, eu como baixinho, agradeci tanto, viu, está certo que o Milhoni, ele foi lá direto no projetor, pegou com a mão, e eu tinha que subir a escada, dar pulo, Geraldo, meu querido, bom falar com vocês, está vendo, tivemos ao vivo juntos, brincando, descontraído, naquela coisa muito gostosa, e agora aqui pela Vibe Mundial, Geraldo, bem-vindo, viu, querido? Opa! O que você traz para nós, Geraldo? Então, é uma sugestão, como você trabalha com cores, tal, que cores você sugere, um quarto, para relaxar, uma coisa assim, mais tranquila? Coloco no ar isso, vou dar dica de cor na casa, inclusive para quarto também, as opções que tem, tá bom, Geraldo? Vai acompanhando, que eu te dou esse toque bem bacana, tá ok? Ok, valeu, cara! Forte abraço então, queridão, até mais, hein? Maravilha! Olha só, um quarto, a cor no ambiente, ela promove uma atmosfera agradável, uma sensação gostosa, cada cor estimula, a certos sentimentos, eu costumo dizer assim, as cores nos falam através das sensações, tá? A sensação das cores adequadas ao ambiente de dormir, do azul, por exemplo, relaxa a mente, acalma o corpo, e entra naquele estado de serenidade, ajudando a dormir, tá? É ao repouso, acalma da mente, aquele estado realmente sereno, o azul é a cor mais indicada, agora, claro que tem cores outras, que também favorecem, quando a pessoa está mais agitada, agitada, num sentido assim, mais inconstante, demora para entrar no clima, estou relaxado, estou deitado, amanhã eu vejo isso, pego outra hora, eu não consigo equilibrar bem o momento, cada momento que eu estou, agora não estou no computador, mídia social não respondo, é o meu momento, para entrar nessa condição, o verde, o equilíbrio do verde ajuda, é uma cor que sempre traz você ao ponto de equilíbrio, está na cama, dormi, está repousando, descansa da companhia, está atuando, põe tudo o que pode, faz o que você sabe, então o verde, traz você para essa pegada momentânea, tá? Às vezes a pessoa deita no quarto, é um horror, um pesadelo, a mente fica te tritubiando, os medos incríveis, gente que vai ser da minha vida, onde as coisas vão chegar, que eu faço agora, ai meu Deus, nossa, eu e o meu travesseiro, olha, se o meu travesseiro tivesse perna, ele saia correndo de mim, já ouviu essa? Eu também nunca, criei agora, se o meu travesseiro tivesse perna, ele corria de mim, porque quando eu boto a cabeça nele, gente que burburiu, nossa, que coisa incrível, ou é tão agitada a minha cabeça, ela é tão fervilhante, que olha, ele iria denunciar pelo número de decidez, que aumentou a capacidade sonora, dos meus pensamentos, que estão assim, gritantes, então o que acontece, para esse medo, que leva você a estado terrível, o laranja, é a cor da coragem, é a cor da ousadia, para você entrar nesse espírito, claro que o laranja a priori, não é indicado para o quarto, porque ele é uma cor quente, estimulante, mas ele é uma cor da coragem, e quem se deita, e fica no pânico, o laranja, é a cor que dá um up, e vai ajudar você, a lidar com isso tudo, aproveitando a pergunta do Geraldo, eu quero convidar você, para uma palestra, que eu vou fazer, gratuita gente, as cores na pandemia, deixa eu falar nisso, qual é a cor, que realmente ajuda nessa fase, e depois, você leva, no novo normal, a cor nos ambientes, de casa, do trabalho, que cor é bom, você levar para esses setores, e sabe de uma coisa inédita, as cores da máscara, nós não estamos usando máscara, então, o que representa a máscara, que cor você opta, que cor melhor, qual usar, como usar, que característica, as máscaras, não é um desfile de cor, em nosso semblante, então, vamos escolher cores competentes, ou condizentes, aliás, ao nosso propósito, na exposição, do nosso semblante, a cor, adequada, indicada, sugerida, para as máscaras, numa palestra, gratuita, pela rede social, que acontece, sabe quando, dia 20 de agosto, olha só, agosto, 20 de agosto, é uma quinta-feira, às 15 horas, eu venho aqui, às 18h30, e falo ao vivo, com você, pelo Facebook, Instagram, YouTube, é a palestra, transmitida ao vivo, olha só, que interessante, então, dia 20, às 15 horas, ao vivo, as cores da pandemia, de máscara, da casa, do ambiente de trabalho, para o novo normal, é sensacional, bom, fico por aqui, adorei falar com você, viu, eu estou no site, valcapelli.com, vai lá ver quantas coisas gostosas tem, convido você, fizemos até, alguns canais e grupos específicos, para publicação, de viagem, tem um, você entra em contato com a gente, também, o grupo que fala, você entra no site, e pega lá o nosso WhatsApp, pelo Telegram, WhatsApp, para você acompanhar, todo dia tem uma frase positiva, para você se enriquecer emocionalmente, para isso, você precisa estar em nossa rede social, Insta, Face, YouTube, WhatsApp, Telegram, está vendo, basta fazer um contato com a gente, fique na luz, porque a sua nunca se apaga, se alimente dela, beijo grande, e até a próxima, gostoso, não é? Ja, 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 Tchau.